Mais uma vez lembrando vocês que nós vamos dar o carro Zé Odécio, mostra o carro que quem vai ganhar não sei, mostra o carro aí, mostra aí Olha esse carro Alguém vai levar esse carro Todos eles que estão participando aqui, um vai levar o carro Além disso vão ganhar um presente e vão ganhar mais uma grana E vão ganhar mais um relógio Ferrari, cada um Cada um, todos vão ganhar E hoje, quer dizer, vocês estão vendo aí São nossos candidatos que no decorrer do ano fizeram muito sucesso no programa Alguém, quem sabe canta, quem não sabe dança Olha, vem dois candidatos que fizeram muito sucesso também Levantaram até a nossa audiência também Hoje eles vêm convidados, não são caloros Eles vêm como convidados, Samuel e Alessandra Samuel e Alessandra Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Jesus in the house Oh, happy day Oh, happy day Jesus in the house Oh, happy day 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL